Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e já temos um motor. Passou um pouquinho os ciclos, eu deixei rolando aqui para iniciar a gravação direta do próximo episódio, eles construíram aqui e foram atrás de coisinhas que faltavam, mas um pouquinho da caula embaixo que faltava, eles foram atrás e eu tinha 120kg de casca de ovo na base e eu nem lembrava, aí eu coloquei aqui para ele fazer, já moeu a metade, está com 47kg agora. E aí ele está produzindo bastante cal agora, estou com 75kg e a produção de aço está em 2 toneladas já de novo. E a temperatura, ó, beleza, aí ó, tranquilo, produção de aço incessante dentro da base com temperatura abaixo de zero nas refinarias. Tá pensando o que, rapaz? Beleza, é... o que eu preciso aqui nesse foguete? Ele é um foguete de... baseado em vapor, então eu preciso de água, né? Aí você me pergunta, cara, Marcelo, como é que você vai fazer para fazer o vapor aí, para trazer vapor para aí? Cara, é muito simples. Eu já estou aqui num lugar onde é muito favorável de fazer o vapor, tá? É só eu fazer com calma aqui que tudo vai dar certo, ó. O que eu preciso? Eu preciso começar a fazer as pesquisas, tá? Para fazer as pesquisas, eu preciso do módulo de pesquisa. Eu acho que dá para pôr 2 nesse foguete aqui, talvez até 3. Tem que deixar eles construírem um por um. Beleza, ele vai fazendo aqui. A nossa produção de plástico e de... E de aço está muito boa. Ó, agora está descendo, o dióxido de carbono está descendo para cá. Eu fiquei de colocar mais uma estaçãozinha aqui. De lançamento. Que é para eles subirem de uma vez. Mas para isso eu tenho que tirar... Eu quero pôr uma ponte aqui, ó. Tubo. Para que solte aqui nesse mesmo lugar. Igual está fazendo aqui agora. Soltando o oxigênio e o dióxido de carbono. Vou fazer isso aqui. Esse aqui vem para cá. E aí eu consigo tirar... E aí eu consigo tirar... Isso aqui daqui, ó. E aí não atrapalha meu caminho mais para eu subir com a tubulação. Tráfego. Três de altura. Três de altura. Vou pegar até aqui. E aqui uma estação. Lançamento. O que eu preciso fazer aqui? Está vendo que minha água está acabando? Ainda tem. Está tranquilo. Dá para fazer esse episódio inteiro essa água aqui. Mas eu tenho bastante água parada aqui. E ela está bem fria também. Então dá para usar ela. É só colocar um filtro aqui. Mas eu vou pôr o filtro normal para eu não ter problema. Eu não quero... Ter que ficar fazendo redundâncias, não. Eu vou usar o filtro normal aqui. Vou colocar ele aqui assim, ó. E não. Por que aqui não? Tem muita coisa aqui no caminho. Para eu voltar para lá, eu posso pôr uma ponte aqui para... Isso, beleza. Então vou pôr o filtro aqui, ó. Vou pôr o filtro aqui, ó. Assim. Assim está bom. Aí aqui eu vou sair com... Cano de abástico de rocha ígnea. Para cá. Para a água comum. Cancelar aqui por enquanto. Construir esse cano, quer dizer. E... Vou sair com o mesmo cano do restante. Que vai ser a água poluída. Vai vir. Para cá. Eu coloco umas pontes de... Cerâmica. Isso aqui. Uma ponte aqui. E aqui. Eu vou puxar energia nesse sistema. Mas eu vou puxar a energia daqui, ó. Beleza. Estou de bola. Construir o cano aqui, pois caiu água no chão. Como é que eu estou de carbono refinado? Uma tonelada e 700. Vamos deixar mais um pouco já fabricado. Só para ter uma folguinha. Estou com 11 toneladas ainda de carvão. Agora, é... A produção... A produção não. O uso de carvão diminuiu bastante, né? Depois que eu passei a... A produção do... Do aço para o... Para o gás natural. Então agora, para produzir o... O que aconteceu aqui? Está quebrado aqui. É a escada? Tem alguma coisa aqui. Deu ruim? Não deu ruim, não. De vez em quando buga as refinarias e acaba esquentando tudo do nada. Quebra os canos. Não dá para entender o que acontece. Eu ainda não consegui pegar na hora que acontece para... Aqui agora a gente vai infiltrar água. Água passa. Água passa. Água poluída não passa. Água poluída vem para esses reservatórios aqui que também estão bem frios. Tem uma água poluída aqui a 6 graus. Mas dá para usar depois para resfriar esse hidrogênio aqui. Está 100 e... Cacetada de graus ali. Hidrogênio e o vapor, né? Já vai... Vai começar... Entrar em sobrepressão essa fumarola. Não, já está em sobrepressão. Já está em sobrepressão já. Olha, o vapor nem condensa. Está descendo sozinho para cá. Poderia usar essas fumarolas de vapor para levar o vapor lá para o foguete. Mas não vou fazer isso. Vou fazer uma coisinha diferente lá em cima. Construindo o módulo. Beleza. Já temos mais um módulo. Mais um módulo. Eu estou fazendo um teste. Estou arriscando. Eu não sei se funciona levar mais de um módulo. Mas eu acho que dá para aumentar a pesquisa levando mais. Beleza. E aqui... O que acontece? O que eu falei da parte de eu já ter aqui em cima as condições. Está vendo aqui? Eu tenho um bloco reforçado aqui. Já em uma situação muito boa aqui de calor. Então se eu usar... Colocar aqui alguns blocos de metal para conduzir esse calor melhor. E usar de tungstênio para... Acho que a condutividade é a mesma. Deixa eu ver. Tungstênio. Aço. Ferro. Acho que... Espera aí. Aqui é de... É de aço. Não. De aço a condutividade é menor. Condutividade 54 do de aço. Bloco de metal. 60. Tungstênio. 50 e 0. Tungstênio é um pouco maior. Esquecido esse detalhe. Então tá. Vamos usar de tungstênio. Gente. Tem bastante. Esses tungstênio foi tudo produzido pelas mucuras suaves. Tem 4 toneladas aqui de tungstênio. Produzido pela mucura suave. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui. Fazer uma pequena câmera aqui. E... Assim está bom. E assim está bom. E eu vou isolar ela. Só vou deixar a parte de cima só. Vou isolar ela com cerâmica. Opa. Construí primeiro. Posso fechar ainda. Aqui dentro o que eu vou ter? Eu vou ter uma bomba de gás. E já vou deixar ela como aço. Para eu ter um limite de 275. E aqui eu vou ter um copo. Aí aqui eu vou ter... Vamos acompanhando meu raciocínio aí. Aqui eu vou ter... É... Uma saída de líquido. Uma saída de líquido. Um interrompedor de líquido. E uma válvula de líquido. Estão assim. A válvula vai aqui. O interrompedor vai aqui. E aqui dentro eu vou ter um sensor. Aqui dentro eu vou ter um sensor de... Pressão? De elemento? Não. De pressão. Sensor de pressão. Aqui dentro. E aí ele vai ligado. O cabo automatizado. No interrompedor. E tudo isso aqui tem que ter um... Parede de fundo. Para não perder os gases para o... Pode ser qualquer coisa aqui. Pode ser rocha ígnea mesmo. E ainda coloco uma placa de condução térmica aqui de diamante no meio. Não posso? Agora eu não sei se a placa de condução térmica... Se ela tem função de material de fundo. Mas eu acho que não. Então deixa só assim mesmo. Assim vai dar certo. Não tem problema não. Pode começar a construção. E aqui nós vamos usar canos... Adiabáticos. Se estiver para cá. Ahn... Este liga aqui. E este desce. Para cá. Certo? Eletricidade eu tenho de onde puxar tranquilamente. Que eu acabei de... Oh, já construiu. Mas eu vou tentar fazer mais um módulo. Vamos ver se vai dar certo. Não dá é só desconstruir que a gente não perde os materiais. Dá para pôr a cabine já? Ou não? E aí vamos puxar o cabo lá para cima. Energia não é problema para a gente aqui. Tem material agora. Certinho. Se eu tivesse medido eu teria errado. Vamos... Acelerar. Beleza. Está lá embaixo. Vamos ver como é que está a situação. A produção de aço está muito boa. Está derretendo tudo aqui. Ainda bem que eu fechei aqui. Talvez não vai aguentar essa pressão aqui. Perigo essa água descer aqui para o petróleo. Perigo isso aqui. Aqui está perigoso. E aqui essa pressão dessa água aqui. Pode ir aqui também. Vamos tirar essa água daqui depois. Não tem jeito. Tem muita água já. Vamos ver se deu certo lá o esqueminha. Deu. Agora é só ligar esse cano aqui de volta. Aqui não dá para fazer o esqueminha do filtro. Por quê? Porque a água fica muito parada. Eu teria que fazer várias redundâncias. Duas na verdade. E eu não tenho espaço para fazer isso aqui. Então achei por bem usar o filtro comum mesmo. Tem energia. Está tranquilo. 9 toneladas de ferro. O carvão. Eu posso pegar bastante carvão aqui. E alga. Ferro, carvão e alga. 3 de altura. 4 de altura. Estava aqui. Já vai dar bom. Vai ser um monte de carvão. Também tem aqui. Eu consigo chegar lá. Estava aqui assim. Beleza. Acaba. Então peraí. Ele escava aqui. Depois eu pego aqui em cima. Jogar todo esse carvão para o chão. Vai dar bom. Vamos ver aqui. Aí começou a entrar água já no sistema. Água poluída. Fria. Demorou um pouquinho. Tem muita água poluída que entrou aqui nesse sistema. Não sei porquê. Porque estava tudo normal aqui. Nesse filtro. Deu de errado aqui. Deu muito ruim ali. Foi embora a água poluída. Voltamos. Para cima. Medo disso aqui. Essa água vai começar a derreter. 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 Já já. Isso aqui já foi um bioma gelado. Já um dia. Agora não é mais. Derretei ainda isso aqui. Essa água vai pingar lá para baixo. Eu preciso fazer alguma coisa aqui. Não dá para arriscar não. Uma escada aqui. Aproveitar essa escada. Até aqui. Vou fechar aqui. Beleza. E aqui. Vou colocar uma escada aqui também. Poder fechar aqui. E abrir aqui primeiro. Vai ajudar já isso aqui. Voltamos lá para cima. E aí A temperatura aqui. Olha. 239 graus. Esse aqui está 15. Porque não está encostado em nada ainda. Construir esse bloco aqui. Aí essa temperatura vai começar. Movimentar aqui. Já passou para cá. 240. Aqui em cima está 240. 240 o bloco reforçado. E aqui está 239. Construir esse bloco aqui. Já vai começar a passar para os outros. Tá triste ali. Tá triste. Acabou o pão dele, né? Acabou o pão dele. Vou fazer mais. Acho que estragou todos os ovos. Eu fiz porque eu não tinha onde pôr. As geladeiras estão tupidas. Vou fazer mais um pãozinho aqui para ele. Que aí está triste. Estou muito preocupado com a comida não, tá? Estou bem tranquilo com a comida. Até mesmo que a moral está bem controlada. E falar em moral, preciso começar a treinar ele, né? Ele está em 44%. Deixa eu fazer aqui o treino dele. Pode treinar por aqui mesmo, né? Ele treina de roupa? Será aqui? Não, não vou arriscar, não. Não quero perder tempo. Sei que o espaço de treinamento tem que ser grande. Eu tenho bastante espaço. Aqui lá em cima eu tenho energia de sobra, né? Vou arriscar fazer lá em cima. Vou arriscar fazer aqui. Ações. Opa! Chegaram pela diagonal aqui. Só porque eu falei aquela hora que estava... Estava tranquilão. Vou deixar mais um pouco para cá para... Não ter esse problema a mais. Encontroir rápido, né? Estações. Fez queda de... Ficou de bola. E vamos colocar aqui... Energia. Eita. Está voando um pedaço para cá, hein? O que é isso aqui? Regulito. Muito lento esses trajes, né? Beleza. Três módulos de pesquisa. Agora vamos colocar... Cabine de comando. Não tem astronauta ainda. Cabine de comando. Tem que ter o gantry, né? Você está indo. Traje é um perigo no espaço, hein? Para eles... Fazer besteira. Está aumentando aqui a... Ele vai comer. O jogo não está deixando... Cadê o boi, fubá? O jogo não está deixando... Cadê o boi, fubá? Não está, não. Como é que está a moral dele? 20 de 25. Quando ele comer o bolinho das neves, ele vai subir mais 4 de moral. E aí o estresse dele vai dar uma baixada. Se ele está bravo, ele está. Vamos ver o estresse líquido dele do dia. Quanto é que está. 5 pontos. 5 pontos por dia. Ele está tomando baixa moral. Está tomando 2. Ensopada. Ele vai precisar ir dormir. Tem que ele for dormir e resolve tudo. O outro dorme no espaço. Não está nem aí. Vamos ver como é que está a temperatura aqui agora. Olha lá. 174 a temperatura aqui. Subindo. 95% de estresse. Bota quanto para acabar o turno dele. 2, 4, 6, 8. Tem uma a mais aqui, né? Catarina está fazendo aqui. 2, 4, 6, 7. Em cima, 2, 4, 6, 8. Mais um aqui. Mais 3 aqui. 28%. Espera aí. Sobe o Boi Fubá para cá. Primeiro turno. E desce o Emerson para cá. Agora ele já vai dormir nesse próximo turno. 98% do estresse. É da comida, tá? O outro dormiu ali. Olha lá. Agora ele foi naquela soneca. Eu gostaria que eles construísse aqui logo, né? Vamos à vontade quando ele fica dentro desses trajes aí que dá até medo. E eu consigo controlar com portas depois. Tá vazando. Não deu tempo. O que é isso? Ah, bicho brabo! Isso! Olha! Tá bom, mano, pode quebrar, não tem como não. Eita! Tá bom, voltou a 60%, já extravasou. Ninguém ligou, né? Ele perdeu todo o turno dele. Tá bom, no próximo turno ele tem que fazer. Tá vazou mesmo? Eu preciso que ele construa um aqui. Vai lá embaixo. Ok, aqui eles já vão construir. Produção de cal, 210 kg. Carbono refinado, 3 toneladas quase. E ferro, 5 toneladas. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá faltando é lugar pra pôr comida, né? Vou deixar mais uns bolinhos feitos pra ele. Pra não ter erro. Vamos pôr mais geladeiras aqui. Sobrando cogumelo. Eu pretendia automatizar isso aqui, mas aí eu desisti. Ó, o carvão voltou pra 17 toneladas. Só aquele pouquinho lá que eu peguei. Já fez toda a diferença. Ah, isso aqui que não podia acontecer. Isso aqui não pode acontecer. Água poluída não pode começar a armazenar aqui porque aqui encheu. Preciso começar a mandar essa água quente aqui pra algum lugar. Tá vendo aqui encheu. Essa aqui tá fácil mandar pra algum lugar. Essa aqui tá facinho. Mandar pra cá. Aí, perfeito. Só que eu não vou pedir a prioridade do cano. Eu vou deixar uma ponte. Não vou nem pôr uma ponte. Eu vou colocar um... Um cano pra cada lado. Deixa eu ver. Agora eu consigo uma... Escada aqui. Escada aqui. Uma ponte de líquido. Não precisa de ponte. Você vai ver o que eu tô fazendo. Aqui é direto mesmo. E assim ó. A saída de líquido. Vai extravasar aquela água lá. E desse outro lado eu também tenho um biome. Ih, quebrou o fio aqui ó. Falar nisso, eu construí a bomba com o material errado aqui embaixo. Aqui ó. Construí. A bomba quebrou. Construí com o material errado. Construí com o ferro. Eles já começaram a limpar de novo. Dano ali de sobreaquecimento. E aquela água lá eu posso jogar pra cá. Já que eu tô fazendo isso. Então eu vou abrir aqui ó. Não, se eu abrir aqui ele não volta. Escada também. Eu derretei esse outro bioma aqui com a água quente do outro lado. Porque o cano tá passando por aqui. Não tem problema. Descer a escada até lá não tem problema nenhum. Cano. Então precisa pedir prioridade. É só ligar aqui. Ligar aqui. Aqui. Para se conseguir construir aqui tem que abrir aqui. Beleza, aqui eu tiro o excesso. E esse fio aqui. Eu não sei porque. Mas eles não. Não constrói quando tá quebrado. Eu não sei o que tá acontecendo com o jogo. Tá bugado. Já mandei já. Aviso já pra Clay. Já falei que eles não tão consertando aí. De vez em quando eles não consertam. É. Isso aqui quebrou. Porque tá com 2.425 watts. Vamos lá. 2.425 watts. E quando usa. Aqui né. Ao mesmo tempo. Usa pra subir e usa pra descer. Desse lado eu consigo esvaziar aqui. Do outro lado. Esvaziar aqui. Vamos lá no foguete. Mas tá difícil fazer isso. Aqui eu vou colocar. Pra que passe. É. 500 gramas de água. Eu acho que ainda assim. Acho que ainda é muito. Vou colocar pra. 50 gramas de água. Não. 500 gramas de água. 500 gramas de água. Vai passar por vez. Isso aqui por enquanto. Só vai ativar. Quando a pressão estiver. Acima de mil. Aí nunca vai ativar. Vamos fechar aqui agora. Com o bloco de metal. Tênio. Caramba. Eu não. Construí a saída de líquido ali. Alguém tem que vir aqui. Pra alternar essa válvula. Tornou a válvula? Já tornou. Todo mundo. Tão vindo pegar. Ferro. Ferro. É um perigo. No meio da tempestade. Pegar o ferro. É um perigo. Tomou um meteoro aqui. Como está a saúde deles. Então começou a dar uma travadinha. É chato. Todo mundo ok ainda. Não estou nem construído aqui ainda. Estou muito enrolado. Beleza. Aqui virou só oxigênio agora. Muito bom. Vou jogar o excedente pra cá. Essa água deveria ter germes. Não deveria não? Essa água que está pingando aqui deveria ter germes. Por que ela está sem germes? É... Temperatura? Será? Já está dentro desse... Reservatório aqui a quantos graus? Começou a andar ruim aqui. Ah tá. Mas é o cabinho normal ali. Vamos trocar esse cabo. Esse cabo aqui já está errado. Olha a temperatura que está... Ah! 78 graus. Por isso que está descendo sem germes. Com isso eu começo a esvaziar o excedente. Mas sempre sobrando água para o banheiro. Porque o banheiro tem a prioridade da ponte aqui. Estou de bola. Construíram aqui em cima. A saída... Ainda não. Nossa! Como eles ficam lentos quando eles estão nesse traje, putz. Temperatura aqui... Igualou em 208 graus mais ou menos. Logos. Ah tá. Faltou o tubo, né? Como é que eu vou fechar? Radiador de rocha ígnea. Radiador de rocha ígnea. Muito bom! Temos... Foguete praticamente pronto. Só falta o astronauta agora. Falta um Atmotrage, né? Um... Um Atmotrage que tem que pôr ali dentro. Então vamos fabricar. Tudo certo. Minha produção de plástico está em 15 toneladas. Tem o ovo cru, hein? Tem o ovo cru. Vamos... Ovo... Ovo... Ovelete. Contínuo. É... Aqui... Eu sei qual é o problema. Tem que mudar essas geladeiras aqui pra não colocar cogumelo. Comestível... Mesmo assim... Não tem espaço. E aqui... Mais geladeiras. Confirmo com o que essas? Não. A rocha máfica não, pô. Maluco. É... E aqui... Mais geladeiras. Confirmo com o que essas? Olha esse aqui que fez com a rocha máfica. Boa! A água aqui já acabou. Agora está usando só a água que está nos reservatórios debaixo. Ainda tem bastante. Não tem pouca não. Será que alguém conseguiu ir lá desconstruir aquele lado? 11 ciclos pra esse aqui voltar. Ninguém conseguiu vir aqui, ó. Ele fica toda hora alternando aqui a água. Eu vou precisar fazer uma escada aqui. Aqui ele consegue passar aqui. Ver uma escada... Vai fazer uma escada aqui, ó. Pra poder abrir esse bloco aqui. Vai dar água 14 graus. E aí eu posso começar a mandar essa água pros reservatórios já já. Ó, já derreteu quase todo o bioma aqui. Vou analisar isso aqui. Não, isso aqui. Espera aí. Estou ansioso não. Então vou analisar agora não. Cancela. Deixa ele estar dormente. Mais um bioma gelado aqui em cima. Nossa! Mais planta do frio. Nem que estou pegando as plantas do frio mais, né? Produzir mais um traje. Parece que eu vi aqui. Vou fazer mais uns... Três. Vou fazer mais quatro, vai. Eu vou precisar de mais uns desses aqui também. É... Petróleo. Vou fazer mais dois desses. Um traje pro foguete. Um traje pro foguete. Eles não conseguiram construir isso aqui ainda, meu. Eles estão muito incompetentes. Isso aqui é a... A Tazana que estão... Fazendo isso. Beleza. Vamos usar o calor do espaço pra produzir nosso vapor. Pra não ter que ficar indo buscar lá na base. A temperatura da água tá bem baixa, né? 14 graus. É... Esse... Essa válvula aqui é exatamente pra isso, tá? Pra controlar. Porque se eu deixo cair de 10 em 10 kg lá... É detonar tudo. E aí toda vez que o vapor lá dentro atingir uma certa... Uma quantidade baixa, aí vai liberar a água pra encher de novo. Toda vez que o vapor aqui dentro ficar abaixo do esperado, ele libera de 500 em 500 gramas. Até ficar na quantidade que eu quero aqui dentro. Vai ser mais ou menos, sei lá, uns... Pode ser uns 20 kg por bloco, não tem problema. Não vai faltar calor ali. Não vai faltar calor ali. Não vai faltar calor ali. Eu já tô fazendo Tombstone já pensando já no... No... No Nióbio, tá? Olha o outro aqui. Ficou doidão. Vagang. Vagang. Caramba, já entrou aqui o... Tem um Draco Plástico perdido aqui. Tem mais nada aqui pra mim não nessa parte? E limo. Tá subindo o stress de novo. Ele não tá fazendo alguma coisa. Ele tá deixando de fazer alguma coisa. O que é que ele não tá fazendo? Vai derreter tudo. Aqui derrete tudo. Derrete, derrete e vem até aqui, beleza. Só aqui que deu ruim porque não tinha nada que conseguisse passar. Pés encercado. Baixa moral. Oxigênio baixo. É. Começar a fazer umas pimenta coquinho. Porque quando ele virar astronauta aí não vai ter jeito. Aí eu vou precisar de uma comida decente. Eles não vem construir esses cabos aqui. butte aqui. Uma segunda parte aqui. It Isn't true. Do céu. Toライ Tõe ou te De Real Trucola Visibilitad. E, na verdade, nós vamos fazer um padですね. Vou deixar o vapor passar um pouco da temperatura, então não vou levar ele a 100 graus não, senão ele vai isolar os cabos. Vou aproveitar que o tubo aqui já está a 45 graus e eu vou trazer isso a meu favor. Por que eles não estão construindo esses cabos? Agora eu fiquei encafifado. A água aqui é do gelo que tinha aqui, está o restinho do bioma do gelo. Será que passa o meteoro aqui? Oferta isso aqui, hein? Energia para cá. Talvez eu faça mais um foguete aqui. Depois que eu tiver outro astronauta, esse aqui é o primeiro hangar, esse aqui é para os foguetes de... A base de... De vapor. Depois quando for os outros foguetes eu já tenho o petróleo já chegando aqui, não é fácil? Então está bem tranquilo essa parte aí. Estão meio enrolados, né? Estes duplicantes estão meio enroladinhos, viu? Estão mais um... Vou fazer o seguinte. Eu vou transformar isso aqui também em outro bioma derretido. Vou fechar aqui um. Eles não precisam entrar aqui. Tá aqui, depois eu fecho mais um bloco aqui e aqui vai virar tudo água também. Então o limite da minha base, por enquanto, é até aqui, esse absalito aqui. Ela já produziu o traje, entregou o traje, entregou o traje, entrega o traje aqui, pô. Tem um duplicante pra pôr ainda, certo? Como enrola, né? Olha aí aqui, beleza? Só reclama, 38% já de... Mas esse aqui é outro. 100%, extravasando. Cuidado onde você vai extravasar, hein, mano? Beleza, ali a água tomou o rumo dela. Ela derrete o que tem pra derreter, certo? Ó, já começou até a derreter aqui, ó. Tô de bola. Sem problema, aqui tá tudo certo. Preciso começar a trocar as camas, né? Eu tenho 20 duplicantes. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Vou fazer mais um quarto. Esse aqui eu já faço com cama pra ficar 21. E aí eu posso pegar mais um duplicante. Ok. Esqueci desse detalhe das camas. Vai melhorar ainda mais a moral. Sempre esqueço das camas. 6 camas. Cerâmica. E escultura de cerâmica. Também tá faltando o cafezinho, né? Vou plantar suas pimentas um pouquinho também pro cafezinho. Tô de bola. Vou começar a tirar as camas que não estão sendo usadas. O jogo ficou extremamente lento do nada. Vou fazer no cano. Toma cuidado onde ele tá extravasando lá na base lá. Mesmo lugar. Ficou normal. Fez a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O cara dormiu ali. Tem mais cama vazia pra eu substituir. Sempre esqueço do bônus da cama. Confortável. Beleza. Tem bastante água ainda aqui. Pra fazer oxigênio. Fazer eletrólise. Aqui eles estão indo conforme vai dando pra ir. Tem um pouquinho de vapor aqui. Tem que ir lá em cima do foguete que eu tenho que prestar atenção aqui na... Pra construir os tubos. Aí beleza. Isso aqui que eu tô fazendo seria um troço meio complicado de fazer. Antes de trocar o tipo de material que pode fazer a bomba. Porque eu não ia conseguir controlar essa temperatura aqui. Quer dizer. Eu ia conseguir. Mas ia ter que fazer um sistema meio chato. Ia ter que fazer umas portas pra controlar a temperatura. Aqui você constrói com aço e já era. 275 a temperatura. Nunca vai chegar isso aqui. O máximo que chega aqui é 225. O máximo que chega. Tá tudo construído aqui. Vamos fazer aqui os blocos que faltam. A temperatura aqui já tá bem de boa. Finalizou o treinamento. Finalizou aqui. Chegou a energia. Isso aqui eu tenho que secar. Só que vai sair mais água de novo depois. Tem mais gelo aqui ainda. Sei lá o que tem aqui que tá... Quase pronto. Só falta o astronauta. Tá meio estressado. O William Amado. Finalizou aqui. O Rodrigo Fernandes. Já pode ir pra pecuarista. O Vitor já pode ser... Canador. Quem mais? A Lara finalizou. Engenheiro. Vida de BR já pode ser mineiro. Agora mineiro experiente né. A Catarina. Enfim. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Mensageiro? Tá aqui pô. É... Tudo certo. O Boifubá tá 50% já pro astronauta. E aqui tá tudo ok. Beleza. Tem um que não foi office boy ainda. Um duplicante não foi office boy. É o Fênix. É... Ah tá. Porque ele entrou por último né. Não tem problema. Então... William Amado. Aprendiz de Mineiro. E a Lara. Zeladora. Ok. Mas tá aqui. Eu tô com... 6.2 toneladas de ferro. Agora o ferro é praticamente impossível de acabar né. Porque... Por mais que eu tente... Como eu tenho acesso a toda a superfície do planeta. Do asteroide agora. Então... Todo o ferro que fica exposto. Os duplicantes vão lá pegar. Então... É... Muito difícil ficar sem agora. Vou ajudar de novo pra vir treinar. Aí ó. Tá tão rápido que tá indo de ré. E tem o calor né. Qual a temperatura que isso aqui pode atingir. Ah mas é que tá frio. Porque tem água no chão. Tá bem tranquilo. Não. Tá tranquilaço. Tem gelo aqui no chão. Tem água. E aqui. Porra... Até que enfim. Eu nem precisaria falar a verdade dos.. . Os blocos adiabáticos aqui em volta. Já seria vácuo mesmo, né? Aí. Nossa, o jogo tá... Travando bonito. Vamos agora aqui colocar pra liberar um pouco de... Vapor aqui dentro. Eu não tinha colocado 1000, tinha colocado 500, né? 500 gramas. Uma de 500 gramas. Então quando tiver abaixo de... Ah, não, eu coloquei esse aqui pra 500 gramas. Então vamos colocar abaixo aqui. Liberar um pouquinho. Cancela. Essa água aqui tem que aquecer. Ó, já tem 7 quilos aqui de água por bloco, ó. Pra essa água aquecer agora. Vai rolar essa troca de temperatura aí. Não tem como a água vencer, tá? Aqui. Ó, 76. 80. 80. Eu tenho que colocar aqui quando tiver acima de 20 quilos, né? Eu falei. 20 quilos. Tá, água lá. 90 graus. Começou. Começou. Olha lá. Começou a gerar vapor. O problema é que vai quebrar o cano, né? Porque não era pra puxar ainda. Preciso de colocar um sisteminha pra... Controlar isso. Colocar abaixo aqui de novo. E vou deixar pingar mais água. Já pingou uma quantidade considerável agora. Vamos deixar aí uns... Uns 30 quilos. Mesmo assim, tá difícil da água vencer a temperatura. Aqui embaixo tá mais baixo, né? Mas... Mesmo assim, tá difícil dela vencer a temperatura. Tá 80 graus já. Porque agora, além da... Do bloco, né? Agora ficou em vácuo de novo. A temperatura fica mais complicada. Mas quando tem... Já tem vapor dentro. Fica muito mais fácil de... Vou deixar 20 quilos de água por bloco aqui. Aí vai ficar 2, 4, 6, 60... 60 quilos de vapor. Ó. Agora eu vou desligar. E vou deixar aquecer de novo. Vou baixar isso aqui pra 50 gramas. Vou deixar entrar de novo aqui. Vaporizar. Vou deixar... 92... Enquanto isso, o cara tá lá treinando pra ser astronauta, né? Ó lá. Liberou de novo o vapor. Tem vapor aqui dentro. 6 quilos por bloco. Agora eu vou liberar de novo. Acho que agora já vai cair vaporizando já. Vamos ver. Não, ainda não. Ainda não. É, 90 graus. Água lá, tá vendo? Agora o vapor que tá aqui dentro já tá ajudando a aquecer também. 94... 95... 96... 97... 99... Vaporizou. Aí, beleza. Agora toda a água que cai aqui dentro vaporiza. Vamos ver como é que tá a pressão. 5 quilos. Por bloco. Enquanto estiver abaixo de 20 quilos, o sistema vai ficar funcionando. Quando o sistema estiver acima de 20 quilos por bloco, ele vai desligar automático. Show de bola. Vaporzinho entrando. Temos 76 quilos. 79 quilos. E subindo. Agora tá tranquilo. É só deixar subir aí. Tá vendo? Um jeitinho fácil de conseguir vapor lá em cima. Bem simples o sisteminha. Não tem erro. E aqui agora a gente já começa a preparar toda a parte das escotilhas e tudo mais. Já tem o aço pra fazer 3 escotilhas. Antes vamos limpar aqui. Como é que tá o treinamento do cidadão de bem? 60% Demorou um pouquinho. Também já era pra ele tá treinando isso faz tempo, né? Tava miguelando a comida. Essa demora por causa desse cabo é de ferro, mano. Olha lá. Aqui o sistema tá tranquilo. 50 gramas. A temperatura agora tá ficando alta do vapor. 165 graus e subindo. Vai até igualar aqui, tá? Com o regulito. Mas aí quando cair mais meteoro aqui, a temperatura vai subir outra vez, entendeu? Então por isso que é um sistema que não tem volta mais aqui agora. Do jeito que ele tá feito aqui, não tem mais volta. Se tiver abaixo de 20kg por bloco, ele desliga. Não, ele vai ficar ligado enquanto tiver acima de 20kg por bloco, ele liga de volta. Hum, o problema é que a bomba tá puxando mais do que eu produzo, né? É, ela tá levando 50 gramas mesmo por vez. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos mudar aqui pra 500 gramas de volta. Vai voltar a cair água aqui. Aí, voltou a cair água. Já tá aumentando aqui 500 gramas. Olha lá, 500 gramas de vapor. Tá deu certo já, sim, com 500 gramas. Porque a bomba puxa 500 gramas, né? Acho que já deu certo já. Como aqui dentro já tá quente, a temperatura aqui já ajuda muito. Quando tá no vácuo é mais difícil de fazer isso, mas depois que já tem vapor aqui dentro, já é bem mais fácil. Ah lá, começou a acumular de novo água. Beleza, agora eu vou deixar assim. Vou deixar, vou deixar rolar. Como é que tá aqui o vapor? Falta muito ainda. Começaram a construir aqui agora. Doidão tá treinando ali. Já já tá pronto o treinamento dele. E a gente finaliza esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse sisteminha aqui pra fazer vapor pro primeiro foguete. Não tem nada demais, né? Mas ficou simples porque já tinha tudo aqui perto, né? Já tem tudo aqui perto. Calor, água já tava aqui, já tá tudo aqui já. Então você tem que, como eu sempre digo, né? Você tem que aproveitar os meios de fortuna. Beleza? A gente continua daqui no próximo episódio. Eu vou deixar ele terminar o treinamento pra começar a gravar o próximo episódio. E a gente já faz toda a parte da automação aqui da entrada e saída do foguete. Até o próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.